Bora! Boa! Ah, não, é... É ainda... Boa! 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 Boa, boa... Boa! Boa, boa... Boa! 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 Bom saque! Foi fora, foi fora! Bora! Bora! Boa! 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 Minha! Boa! 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 Já ralou? Eu já tava com um pouco no olho, cara. É o meio. É o meio, né? Faltou um meio. Fica no meio. Aqui no meio. Fica no meio. Boa! Ai! Boa! 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 O que é isso aí? Boa! É sua! É Saki, Saki! É Saki, Saki! É Saki, Saki, Saki! É 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 Saki, Saki, Saki! É 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 Saki, Saki! Foi mal, 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 foi mal Obrigado.